Uma falha no sistema de freios de um caminhão, por pouco, não terminou em tragédia no bairro Bela Vista, em Timóteo, no Vale do Aço. O motorista do veículo disse aos militares do Corpo de Bombeiros que descia uma ladeira e bateu na parede de uma casa. Não houve vítimas, tanto o condutor quanto os moradores da residência não tiveram ferimentos. Uma vistoria realizada na residência, a princípio, fez os militares condenarem o imóvel sob risco de desabamento. A defesa civil de Timóteo também foi acionada para dar um parecer técnico e providenciar apoio no escoramento e na retirada do caminhão. Responsáveis pela empresa dona do veículo também foram ao local para fazer a retirada da carga.